Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 Diz assim o texto sagrado Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos Obscurecidos de entendimento Alheios à vida de Deus Por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração Os quais, tendo se tornado insensíveis Se entregaram à dissolução Para com avidez cometerem toda sorte de impureza Mas não foi assim Que aprendestes a Cristo Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos Segundo é a verdade em Jesus No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem Que se corrompe segundo as concupiscências do engano E vos renoveis no espírito do vosso entendimento E vos revistais do novo homem Criado segundo Deus Oremos em justiça e retidão Procedentes da verdade Oremos Pai, em nome de Jesus Abençoa-nos com o poder da tua palavra E que este poder possa Permear profundamente os nossos corações Pois O teu espírito tem esse poder De agir nas nossas vidas assim Em nome de Jesus que te pedimos isso Amém Amém O Alan, quando estava falando aqui Sobre o clamor da igreja Que não faz clamor É só a nossa, filho Qualquer igreja batista Quando faz clamor, grita Eu só conheço a nossa Que não faz clamor aqui O clamor é mudo É aqui só A reunião de pastor, batista Tudo batista Se juntou Dez pastores Vamos fazer um clamor Todo mundo começa a orar Aqui na igreja Vamos fazer um clamor É a nossa igreja Que tem esse cacoete Que eu conheça É só ela A Durubici Clamor é barulhento A do campeão Acho que eu era pastor Clamor é barulhento A do estreito que eu vi Clamor era barulhento Mas nós aqui Não sei o que aconteceu Aqui na igreja Eles são tímidos O povo reservado O povo diferente Estou dizendo para tu Não pensar que isso é privilégio Como é que é? Dos pentecostal Não, cara Clamor é para todo mundo Orar junto Mas não sei o que tem Aqui na igreja Eu já estou há quatro anos Já disse o que é Eles não conseguem entender Acho que o fato é entendimento Vamos ver se nós hoje Abrimos a cabeça para isso É Nós acabamos fazendo Uma distorção Do que é verdade Para aquilo que Não acrescenta Como que isso age? O texto sagrado Diz para nós Em cima Da conduta nossa Veja bem A conduta A conduta Ela é Elementar E se ela não tiver Um processo Dessa ação De conduta Não podemos Ser Agir Ou Defender a tese Da santidade Diante de Deus Como assim, pastor? Você vai ver que Paulo quando escreve Nesse pequeno contexto Ele está trazendo Ele está trazendo Duas formas De entendimento Paralelas Mas totalmente opostas Duas formas Paralelas Mas totalmente opostas E opostas Em sentido E conduta Por que? Versículo 17 Isso portanto digo E no Senhor Testifico Que não mais andeis Como também andam os gentios Porque ele está Testificando isso Como uma obra do Espírito Em Cristo Porque é comum A pessoa chegar Até Deus Ver o monte Fumegar Como o povo de Israel Foi Ver Deus se manifestar Ver o mar se abrir E vários irmãos da igreja Têm essa conduta Chegou até Deus Eu era um pecador Deus responde Ele é salvo Ele diz Eu conheço Deus Você conhece por que? Eu era um pecador Deus se revelou para mim E aí ele tem aquela Sinusite cerebral Entende? Que fica pingando Na cabeça dele A vida inteira Que aquilo é uma Resposta absoluta Para ele Enquanto que o texto Está dizendo para nós Que Paulo está testificando No Espírito Que não é para nós Andarmos mais Daquela forma Por que? Porque nós temos Uma consciência Mas não quer dizer Que a nossa consciência Nos dê um caminhar De santidade Nós temos Uma consciência De Deus Nós temos Uma consciência De Deus Se revelando Alguém fala Deus não existe Ah bem capaz Deus existe Claro que Deus existe Nós defendemos A nossa tese Porque sentimos Deus na nossa vida Mas Deus não faz parte Do nosso caminhar diário Aí é que está o segredo Da coisa Deus não faz parte Se Deus não faz parte Do nosso caminhar Nós não procedemos Uma vida De santidade Você consegue entender isso? Vamos lá Não andeis Como também andam Os gentios Na vaidade Dos seus próprios Pensamentos Finalzinho do versículo 17 Qual é A condução De alguém Vaidoso Vaidoso Aqui não é no sentido De Como é que é? De se achar melhor Obscurecidos Aonde? Eles estão Obscurecidos No que? Ah Obscurecidos Aonde? Mas como é que O entendimento Ficou obscurecido Porque a vaidade Subiu Aos seus Pensamentos Seus pensamentos Lá no Urubici Tinha uma menina lá Ela era feia Mas era vaidosa O que que tu vai dizer Com uma pessoa Que é feia e vaidosa? Não se enxerga Andava toda empinada O batom por cima Do beiço Um brinco De uma cor Outro do outro O salto alto Metade do sapato Era barro Era um chiqueia Menina Mas era vaidosa É Aí o que que a gente Quem olha Diz o que? Como é que pode? Nós não conseguimos ver Mas o que Paulo Está dizendo Dentro do contexto Ele está dizendo assim Deus quando olha para nós Ele vê quem? O nosso cabota Cabota suja Nós com um brinco Desse tamanho Outro menorzinho Nós com o batom Quase no nariz E chegamos diante de Deus Então bem apresentável Senhor É isso que o texto Está dizendo Gente Isso é vaidade Obscureceu Perdeu a lucidez Você está ridícula Querida É horrível Mas Fique feia Pelo menos Não fica tão feia A pessoa tem que saber Mas o que que atingiu Obscureceu O seu Entendimento Nós vamos continuar Que vai ter entendimento Mais para frente Alheios A quem? A vontade de Deus Vida por quê? Se fosse vontade A vontade Se discerne Pelo pensamento Agora ele está dizendo Alheios A vida de Deus Por que a vida de Deus? Por que a lei Usa a vida de Deus? Por uma coisa só Vida é algo que nós Usufruímos Todo o tempo Tem como você dormir Sem vida? Se acordar sem vida Trabalhar sem vida Vim para a igreja sem vida Não É algo que Se tem E se usa dela Todo o tempo Ou não é? Ou seja A conduta do cristão Ela é permeada Pelas suas Os seus passos Menores possíveis A sua conduta A mais insignificante Possível A menor de todas Porque a obra de Deus Se manifesta Na vida de um cristão Não é sempre Vamos pegar Jesus Jesus viveu quantos anos Aqui na terra Como foi sua vida Diante de Deus? 33 Quase 34 anos Na presença de Deus Útil para Deus Quanto tempo? 33 anos Agora Visível A manifestação de Deus Quanto tempo? 3 anos e meio 3 anos e pouquinho Quase 4 Você entende? O grande servo de Deus Moisés Quantos anos ele viveu? 120 anos Sabia que Deus era o Deus Sabia que Deus ia libertar o povo Sabia que ele era o mensageiro de Deus Para ser o agente Para salvar aquele povo de lá Quanto tempo Deus usou ele? 40 E os outros 80? Sem serventia nenhuma O grande pai da fé Abraão Quantas vezes a gente olha assim Puxa Abraão Caminhou com Deus Era amigo de Deus Se você contar Irmãos Abraão não teve 10 encontros com Deus Na sua vida toda De 175 anos Mas ele deixou de ser Abraão? Ele deixou de ser amigo de Deus? Gente Abraão Toma por consciência O que é normal no meio Por conselho de sua esposa Toma sua serva H Gera um filho Mas você vê Deus condenando Abraão Eu vejo um monte de pastor Hoje dizendo Abraão fez aquela burrice E a coisa aconteceu assim mesmo Abraão É claro Se a serva de canela grossa Abraão Resistiu aos ferimentos É? A boa ideia da mulher Se fosse aquela burrice Duvido que ele ia resistir Não, minha Tira da cabeça a ideia Coisa ruim Isso é ruim Agora o que é que ele quis ajeitar Agora Deus disse pra ele Bonito hein Abraão Tu não acreditou em mim Hein Abraão Bonito hein Abraão Deus em todo o tempo Abraão teve um monte de outros filhos Abraão teve um monte de outros filhos Ou não teve Depois teve quietura Mais uma penca Por que que Deus só tinha olhos pra um? Porque esse Abraão Teve quando? Na presença do Senhor Quando nada poderia mais dar Então o Senhor fez Por que Deus não deu bola para os outros filhos? Porque os outros filhos, amado Todo mundo podia gerar assim como Abraão gerava Mas o da promessa Era alguém que o céu desceu sobre a vida de Abraão E a estéreo Sara Que pela fé teve um filho Depois de velha Quem que viu isso? Para Sara Deus aparece duas vezes Conversando com ela Que fé é essa Que mexe a estrutura? É a conduta, é o caminhar, é o desenvolvimento disso É o que o texto está trazendo para nós 18 Obscurecidos de entendimento Alheios à vida de Deus Por causa da ignorância em que? Vivem, outra tradução Por causa da maneira como caminham Por causa das escolhas que fazem E se Abraão não quisesse Na sua escolha Servir o Senhor Obedecer a ele Deus tinha como mudar a história dele? Não tinha Deus tem como mudar a sua história Se ele diz para você fazer e você não faz? Não tem Ele pode entrar lá e dizer Volta aqui Ricardinho Não mandei te fazer isso Ele faz alguma coisa? Não faz nada irmãos Deus podia chegar para Eva Quando ela foi pegar do fruto Dar um tapa na mão dela e dizer Hummm Já não lhe diz que não era para comer desse fruto Mulher temonza Podia ou não podia? Não fez Eva tome e coma Dá o marido e come Ele aparece e diz Na primeira sentença Depois de expulsar eles Diz Mas eis que virá Um descendente Inimigo da serpente Ela vai morder o calcanhar dele Mas ele vai esmagar a cabeça dela A promessa Eu vou vir socorrer vocês Amado Bote uma coisa na cabeça Deus está ansioso de pessoas Não que erram Porque o nosso errar O nosso caminhar Capenga Deus já sabe que nós somos assim Ele espera uma atitude de retidão Para que ele possa se manifestar na nossa vida No único acerto do dia É isso que ele espera de nós Uma conduta que mostre quem ele é Uma conduta que mostre a sua glória na nossa vida Ah pastor mas eu sou fraquinho Nós as vezes erramos 90% Ou 99% Deus não está preocupado com isso irmãos Porque ele já sabe que nós Somos gerados Para errar Mas ele está ansioso para dizer Acerta querido Que quando tu acertar Eu venho e te ajudo Eu acertei senhor E ele diz Fica em pé E tu fica Nossa Está acontecendo coisa sobrenatural Por quê? Porque eu acertei um pingo Agora vai filho Aí daqui a pouco nós saímos do caminho E ele volta Vem de novo Quando tu estava aqui Eu podia fazer Eu me manifesto A minha glória está presente Aí tu volta Mais uma vez Deus faz Essa é a intenção de Deus Para nós É isso que Paulo está dizendo Aqui nesse contexto Irmãos Uma vida que se manifesta Uma conduta absurda Para que possamos Usufruir o quê? Da vida de Deus O que é para usufruir irmãos? A vida de Deus Que vida doida John Wesley No tempo em que está Estourando o avivamento Por todo canto Na Inglaterra Ele lê A biografia De Se não me engano É David Bryan Ele vai Para o meio dos índios Pele vermelhas E ele fica lá Orando por aquele povo Aqueles índios Até que o avivamento Chega no meio Daquele povo E ele morre Morre Tuberculoso Doente Na casa de Jonathan Edwards Outro avivalista Porque sua filha Era a noiva dele Ele morre Velho 27 anos Mas com 27 anos Aquele homem morre E a sua conduta Diante de Deus Provoca Um avivamento Nos Estados Unidos Jonathan Edwards É impactado John Wesley Do outro lado Da Inglaterra Impactado Com a história Que é contada A história da vida Daquele homem De 27 anos Que resolve Tirar A sua vida Entregar Para o Senhor Para que Deus Use No momento em que Ele se coloca Para ser O acerto De Deus Transforma Toda uma geração No mundo É contagiada Por aqueles 4, 5 anos Que aquele moço Diz Eu vou dedicar A isso Ele está preparado Para casar Está pronto A noiva Está com O bordado Já o enxoval E diz Vamos casar E diz Não posso Mas por que você não pode Deus me deu um chamado Para eu pregar o evangelho No meio dos peles vermelhas Eles são brutos Naquela época Índio era tipo animal Eles não conseguem Eles não conseguem entender Deus Ele disse Não Deus disse que é para lá Tu não fala a língua deles Tu não entende eles Tu não come a comida deles O que tu vai fazer Eu vou para lá Deus fez Ele chegou naquele lugar lá E ficou orando pelo povo Uma semana Os índios ficaram com pena dele Porque ele só ficava orando Fizeram uma Uma hoquinha Aquela de couro Que nem naqueles filmes americanos Que eles faziam aqui Eles eram Aí o povo Era o nômade Saia dali para outro lugar Ele ia junto atrás Casa nas costas Montava e ficava orando E passou um mês E passou dois E passou três E aqueles índios O que é esse branco? Fica o dia inteiro Orando Saia dali Comia alguma coisa Tomava água Jejuava mais uns dois Três dias Entrava para dentro daquele negócio Ninguém sabia a língua dele Ninguém sabia o que queria Ninguém sabia nada daquele homem E aquilo foi Incomodando aqueles peles vermelhas Aí um dia chegou quem? Um bêbado O cara bêbado Caindo, trupicando E aí os índios para ele Tu fala a nossa língua Sim, conversa com vocês Mas tem um branco que está com nós aqui Faz uns três meses Uns seis meses Não sei lá quanto tempo Ele anda onde a gente vai Ele vai atrás Mas ele não fala nada Ele só fica ali dentro daquela casa ali A gente chega lá Ele está suado E ora, e ora, e ora E está lá invocando Não sei o que lá que ele quer Tu não pode dizer para ele O que ele quer? Aí o bêbado chega lá E diz Olha Os caras aí querem saber O que você quer dizer para eles Se você fala a língua deles Eu falo Beleza Bota o bêbado aqui do lado E prega o evangelho E o avivamento chega no meio Dos peles vermelhas Eu quero anunciar a você A loucura da pregação Do evangelho da cruz de Cristo O filho de Deus Que veio ao mundo Para salvar você Os peles vermelhas Caíram de joelhos Creram em Deus E o bêbado diz Não sei, mas preguei Não são hoje Que loucura Você entenderia isso? Dá para entender? Que avivamento é esse? Existem, gente Descendência dos peles vermelhas Até hoje nos Estados Unidos Convertidos Por fruto daquela Única mensagem De David Brenner Passou Quantos anos? Quase 400 anos Está lá Firme e forte A descendência Porque foi pregado Um evangelho Autêntico Verdadeiro De alguém Que em 4 anos De sua vida mudou E ele volta Totalmente enfermo A tuberculose Tomou conta dele E aí você podia dizer Puxa Deus Não podia fazer um milagre Ele morre com 27 anos Deixa a noiva ali Esperando Mas por causa da sua vida Num tempo oportuno De obediência ao Senhor Revoluciona toda a história Do nosso mundo Depois aparece Finney Depois aparece Mude Vem os avivalistas Muito depois dele Quatro aninhos E nós Quanto tempo temos que viver Para o Senhor? Para ver se aparece Alguma coisa nesse negócio aí Estar no centro Da vontade de Deus É estar com entendimento Com pensamento E abandonado De todas as nossas vaidades Porque nós gostamos de dizer Que sabemos fazer a coisa O que sabemos das coisas O que diz Paulo? 19 Ou melhor 18 finalzinho Por causa da ignorância Que vivem pela dureza Do seu coração É dureza de coração Por isso que Deus não pode Mover isso 19 Os quais Tendo se tornado Outra característica Insensíveis Se entregaram à dissolução Para com avidez Cometerem toda sorte De impureza Ou seja Ele está colocando Os homens Mas ele está fazendo Um comparativo Com a igreja Você já viu Uma igreja mais insensível Que a nossa Nesses dias? Insensível O ala corajoso Fala aqui Ele que falou Eu só estou usando O exemplo que ele deu Porque nós sentamos Para orar Oramos primeiro o que? Por nós Pela nossa vida É assim O ala é diferente Nós somos assim Não é meu filho? Quando a gente começa A lembrar da igreja Dos irmãos Das coisas que vão Aí parece que a oração Fica melhor Por que a nossa oração Quando é para os outros Ela parece que é mais rápida Parece que Deus recebe Porque essa é a verdadeira oração É a oração que agrada a Deus Rapaz, se você está na presença de Deus Você está para pedir coisa para você Ou está para interceder pelos outros? Jesus estava na presença do Pai Quanto tempo? 24 horas por dia Ele precisava orar? Hã? Em todo o tempo Jesus estava orando E saiu ele sozinho Para um lugar para orar E Jesus estava Em outro lugar orando E até que os discípulos Dizem Senhor me ensina-nos a orar O que que tem o Senhor Com esse negócio aí Que nós não conseguimos entender? Senhor já faz milagre Senhor é um abenço Para que que precisa tanta oração? Porque Jesus Quando estava em oração Em João 16 15 e 16 Ele está ensinando a orar Por quem que Jesus ora ali? Por ele? Pelo povo Pelos discípulos Pai Conforta eles Eu vou para perto de ti Para ter a glória que nós tínhamos Mas eles vão ficar aqui Eles não são mais do mundo Pai Oh Pai, olha Estão aqui Aí ele começa Não rogo só por estes Mas por aqueles que hão de crer E aí começa a trazer toda a oração Preocupado com quem que ele estava preocupado? Comigo e com você E Jesus hoje Está lá no céu Em lugar de honra e glória O que que ele está fazendo nesse momento? Continua orando Precisa Jesus orar Lá no céu Precisa ele orar por nós O Espírito Santo Que é Deus O que que ele está fazendo nesse momento Na presença de Deus? Junto com Jesus Cristo Com gemidos E nós não precisamos? Gente, o que que Deus está fazendo? Vamos prestar atenção O que que Deus está fazendo nesse momento? Recebendo as orações Dos santos É a única coisa que nós temos para fazer Gente É a única coisa que Se aproveita É a única coisa que nos coloca Nessa centralidade Tem outra Não tem Não tem Precisamos da palavra Pastor Lógico Para agirmos na conduta Com santidade Sem a palavra Nós não conseguimos ter fé Para caminhar Mas a nossa ação Diante de Deus Modifica quando estamos Na presença dele Frutifica 20 Mas Não foi assim Que aprendestes a Cristo Andando Futilmente 21 Se é que de fato O tendes ouvido E nele fostes Instruídos Segundo É a verdade em Jesus No sentido que Quanto ao trato passado A situação Como você se encontrava Vos despojeis do velho homem Que se corrompe Segundo as concupiscências Do Engano Gente O que que Paulo está afirmando aqui Nós temos ainda Uma ação do velho homem Embora ele já foi crucificado Ele não é mais senhor Da nossa vida Pela obra da cruz Mas a ação E presença desse velho homem Está encraquelada em nós Pela presença do pecado É ou não é? Agora entenda bem Se nós dependermos Ou se nós Nos voltarmos Para este velho homem Todas as vezes Que voltarmos Para o velho homem O texto sagrado Diz que nós Estaremos o que? Enganados Pastor Nada Das minhas escolhas Baseada no velho homem É um acerto Nada Nenhuma delas Qualquer coisa Que parta do velho homem É Engano Engano E olha que o velho homem Tem coisa boa Apresenta um monte de coisas Por que? Porque o velho homem Apresenta conforme o que? A concupiscência Nossa Conforme os nossos Olhos O que diz mais? Que se corrompe 23 E vos renoveis No espírito Aonde? Do vosso Entendimento Irmão Nós precisamos Renovar isso Esse negócio De que eu fiz Uma vez Deu certo Eu vou fazer sempre Sem engano Nós precisamos Nós precisamos Estar com o nosso espírito Sempre Renovando 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 O negócio de ficar parado Não funciona Isso não funciona Irmãos Ah, mas eu aprendi assim Me ensinaram assim Eu vou morrer assim Vai morrer no engano Mas a mente tem que ser Num espírito Renovado Toda vez Porque se ela não for Renovada O velho homem Vai tomar espaço E ele vai trazer o que? Coisas novas Ou coisas velhas Ah, por isso que tem um monte De crente Que vive conforme Os rudimentos Do velho homem Entendeu? Porque ele não é Um crente renovado E nós estamos falando De crente renovado Aqui para trocar o nome Da placa Botar a igreja batista Renovado Nesse sentido É uma renovação Espiritual e de mente Isso é que é renovado Porque pode ser Uma igreja renovada E lá dentro Está todo mundo velho Porque fizeram assim 50 anos Do mesmo jeito Ele não consegue entender Que nem sempre Deus fala no meio do barulho Às vezes Deus fala no silêncio Mas nem sempre Deus fala no meio do silêncio Ele fala no meio do barulho Nós é que temos que perceber A mente renovada Está barulhando Deus está ali Está quieto Deus está lá Está acontecendo Deus está lá Entende Porque a mente dele É uma mente Renovada Uma mente Tacanha Um renovado Entre aspas Não está acontecendo Não está acontecendo Estão em silêncio Isso é burro Isso é uma burrice Sem tamanho Ora como não Define Pelo que ele Experienciou com Deus O que Deus está fazendo Ou não está Ah vai tomar banho Quem é tu Para dizer o que Deus está Uma mente renovada Ela é sempre Surpreendida Pelo poder de Deus Isso que é a verdade O que mais diz 23 E vos renoveis No espírito Do vosso entendimento 24 E vos Revistais do novo homem Criado segundo quem Participa o que Desse segundo Se você se revestir Do novo homem Criado segundo Deus Em vez de engano O que você vai ganhar Foi criado em Justiça E retidão Retidão para que Que serve a retidão Para a caminhada Procedentes Da onde Do engano Procedentes Da onde Da verdade É simples Não é O problema É nós vivermos Essa vida de santidade O problema É nós exufruirmos Essa vida de santidade O problema É nós deixarmos Deus renovar Nossa mente Esse que é o problema É problema de Deus Não é Conheci um rapaz Uma vez Que disse Ah pastor Eu não podia olhar Uma mulher Eu tinha um problema Assim na minha área Sexual Tremenda Mas um dia Eu fui na igreja Recebi uma oração Eu senti no meu corpo Como se um espírito Maligno saísse de mim Eu disse Glória a Deus Meu querido Agora eu não era mais Atraído Como eu era antes Aquela coisa ruim Que me levava Para o pecado Me levava Para o pecado Saiu de mim Eu disse Louva a Deus Mas pastor Eu descobri Que os meus olhos Continuam igual Continuam desejando E mesmo que eu tenha Como ter Não quero mais Porque eu não tenho mais Aquele aspecto De sensualidade Contato De carnalidade Mas os meus olhos Continuam desejando Aí eu disse Para ele Sabe por que Porque o que era espiritual Deus resolveu A concupiscência dos olhos É você que tem que dar o limite Olha o que diz Deus Se você renovar Se você renovar sua mente Os teus olhos serão A candeia do coração Não é Jesus que disse Se o teu coração Tiver em trevas Todo teu corpo Está em trevas Mas se ele tiver luz Ah Então toda tua alma Ele disse Isso não é Adianta ficar jejuando E orando Para que os teus olhos Mude meu filho Começa a orar Para que Deus Mude A tua mente E renove ela Botando coisas Na tua cabeça Umas duas semanas depois Ele voltou para falar comigo Ele disse Mas tu não é que funciona Meu filho Não vá atrás dessa Não é que funciona Eu te ensinei Para você saber o caminho Mas está funcionando agora Daqui dois meses Pode ser que não funcione mais Funciona Porque a tua mente se renovou Se você continuar Com a mente renovada E o espírito mostrando para você Você sempre vai andar em triunfo É o que a palavra diz para nós Ser o feliz da vida Ele pensou que tinha mais um capeta E não conseguia tirar do cor dele Não tem nada a ver capeta Esse é o teu zói Que é mal mesmo Só que se tu está pendendo Para o velho homem O que é que tu vai trazer? O engano do velho homem Mas se você pender Para a justiça e verdade O que é que você vai receber? A revelação da justiça e da verdade Dá para entender a diferença? Dá para entender? Espero que dê mesmo Meu filho Tá? Isso mesmo Não tem mais nada para nós dizer Vamos encerrar esse culto Suplicando que Deus Dê para nós Graça Misericórdia E nos instrua cada vez mais Nessa santa e bendita Comunhão Que o Senhor vai estabelecer Nas nossas vidas Amém? Amém?